Sr. Presidente, toda semana nessa Casa de Leis, eu sempre ressalto a importância da Lei Orgânica Municipal e da nossa Constituição. Hoje, a primeira matéria que nós votamos aqui foi justamente uma emenda à Lei Orgânica. Inclusive, por ser a matéria mais importante dentro da nossa legislação municipal, o bagarfo 5º do artigo 42 da Lei Orgânica exige que a votação seja nominal e o fizemos. O que foi alterado, eu já falei sobre isso na semana passada, mas como nós alteramos hoje, e tem diversas pessoas aqui que não estavam na semana passada, é um artigo da Lei Orgânica original que previa que seria destinado, ou na lei fala que será destinado, a Companhia Municipal de Habitação, o CIAB, 1% do orçamento anual. Como o projeto Nosso Asfalto está sendo executado pela CIAB, este ano o orçamento da CIAB será superior a 1% do orçamento anual. Tivemos uma discussão aqui, com a Comissão de Finanças, com a Comissão de Constituição e Justiça, sobre essa questão. Alguns vereadores colocaram que poderia utilizar um orçamento maior que 1%, porque quando, na opinião deles, de quando falava será de 1%, não estava vinculado. E sim, podia ser mais, 2%, 3%, 4%, 5%. Até dava um exemplo da Constituição que prevê a verba com gasto de educação dos municípios. Só que lá tem uma diferença enorme dentro da interpretação gramatical da lei, que lá, nesse artigo da Constituição, salvo engano, 212, ele prevê que o município gastará, no mínimo, 25% desse orçamento em educação. Quando fala no mínimo, é lógico, porque o Poder Executivo pode gastar os 25%, 30%, 40%, quanto mais, melhor para a cidade. E do SEAB era diferente, falava será, não utilizando uma interpretação gramatical apenas dentro do português, mas, sim, dentro dos operadores do direito, o verbo será é impositivo. É impositivo. Não necessariamente que tenha que gastar 1%. Aí, passando pelos princípios da administração pública, lá do artigo 37, é lógico que você pode gastar menos de 1%. Mas nunca, ou mais. Tanto isso, agora, fica comprovado que veio esse projeto de emenda à lei orgânica, para evitar qualquer problema de prestação de contas no final do ano. Teve algum problema fiscal do Poder Executivo em relação às contas? Não. Porque é no final do ano que esses números serão avaliados. Por mais que existam alertas previstos, tanto na lei de responsabilidade fiscal, nas leis orçamentárias, é no final do ano que se verificará essa questão de 25% da educação, questão 15% da saúde, e essa questão de, será no máximo 1% na SEAB. Porque, se for mês a mês, ingesta o município. Porque um mês pode gastar 24% de saúde, e outro mês pode gastar 60% de culpa em educação. E, lógico, está acima do limite. Então, o orçamento, no final do ano, é que nós vamos ver o cumprimento. Alguns me pararam e falaram que podia ter algum problema com o Executivo. Na minha opinião, não tem problema por causa disso. Porque hoje, diante dessa alteração que a gente fez agora, não existe mais essa previsão de ser a 1%, até porque era totalmente arcaico, totalmente antigo, e hoje a Companhia Municipal de Habitação está dentro de outra estrutura e, com certeza, essa evolução se fazia necessária. Por isso, apoio de todos os vereadores dessa Casa de Leis. A segunda questão é que nós vemos sempre, em época eleitoral, uma insatisfação com relação à eleição, uma insatisfação popular. E essa insatisfação é totalmente justificada. É totalmente justificada essa insatisfação popular para com a maioria dos candidatos. inclusive existem campanhas de voto nulo, voto em branco, e muitos estão falando para a população, colocando em grupos sociais, a questão do voto nulo ou em branco, que isso gerará novas eleições. Isto é lenda. Isto é lenda. O voto em branco e nulo, para a população, pode ter sim. Pode ter um resultado moral, demonstrar para a classe política que a insatisfação é geral, demonstrar para a classe política que essa insatisfação é justificada. Isto sim, pode ter essa questão simbólica e moral. Às vezes, muito mais que simbólica. Mas a moralidade está dentro disso. Mas que vai gerar em outras eleições? Não. Não existe isso. O Código Eleitoral diz, aí que vem a confusão, diz que quando 50% dos votos forem anulados, se convocará novas eleições. Mas a jurisprudência já é pacífica, já é pacífica que votos anulados não são votos, de forma, aqueles votos que o eleitor, dentro de sua opinião política, ou, no caso, a política, vai lá na urna eletrônica e anula o voto ou vota em branco, ou até sem querer erre o seu voto. E sim aqueles votos anulados pela justiça eleitoral, quando mais de 50% dos votos são invalidados pela justiça eleitoral, por crime eleitoral, por abuso de poder econômico, ou um problema no registro de candidatura. E isso se aplica à eleição majoritária, não à proporcional. Só à eleição majoritária. Por exemplo, se o candidato A teve seu registro cassado e fez mais de 50% dos votos, aí sim eles foram anulados pela justiça. Aí sim, aí cabe a convocação de novas eleições. Agora, se 60% dos eleitores anularem seus votos, aquele que fizer a maioria dos votos, conforme está descrito na Constituição Federal, votos válidos, votos válidos, que a gente tira os nulos, tira os votos em branco, votos válidos e vai ganhar a eleição. O cidadão pode se eleger presidente da República com 10 votos, se for a maioria dos votos válidos. Por mais que 140 milhões de pessoas votem nulo ou em branco, é lógico que isso gera transtornos enormes, enormes, para quem for governar, mas, dentro da lei, ele terá o direito de governar. Então, é lógico, a população pode sim, pode sim, anular seu voto, pode votar em branco, dentro de uma manifestação de descrença na política, que hoje pode ser justificada. Mas, não imaginem que isso vai gerar novas eleições, que não vai. Só vai gerar novas eleições se ocorrer algum fato que a justiça eleitoral venha a achar algum problema, ou algum abuso do poder econômico, ou alguma candidatura, aquela que pegue mais de 50% dos votos, seja indeferida. Senão, não existe. É mais uma lenda eleitoral, como existem diversas lendas eleitorais dentro do nosso país, mas essa é uma que sempre ganha força nessa hora. Então, é lógico, a gente tem que respeitar a população, respeitar a opinião do cidadão sempre, que é a opinião dele, é ele que escolhe, é ele que quer, mas também alertar que não existe essa questão de a maioria dos votos nulos por vontade própria do eleitor que possa gerar um novo pleito eleitoral. Muito obrigado e boa noite a todos.